O rabanete, a partir de quando você sameia até a coleta, é um mês. Ele tem que pegar, estar pelo menos nesse porte assim, para vender, que é muito pequenininho, o pessoal não gosta. Um rabanete do tamanho desse já é muito pequeno. No ponto mesmo é daqui para cima. O rabanete planta o ano todo, mas quando chega a época de chuvarada, ele costuma estragar mais. Se não tiver uma semente própria mesmo para o tempo, estragar mais. Olha, está vendo? Tirei um quarto, três, sete, oito, nove, dez. Tirei dez rabanetes do recife, não perdemos um, estragou um. E no outro eu cheguei a tirar cinco, seis rabanetes, tudo rachado. E ele racha assim, a semente é fraca, ou muita chuva, ou o quê? Às vezes foi excesso de alguma coisa que a gente jogou na terra. Porque essa terra aqui estava bem estercada, né? Ah, tá. Não, realmente, o rabanete, se a terra está muito forte, ele racha mesmo. Ela estava forte, mas eu acho que isso aqui mesmo foi por causa do... Alguma deficiência da terra. Tá certo. Não é que a terra não seja boa. Boa terra é. Só que... Barra rabanete. Jogou alguma coisa aqui na terra que não foi bom para o rabanete. Isso aí, Eito. E o Recife segurou? Recife segurou. Você pode ver aqui. Você pode ver aqui, ó. É, não. O Recife a gente... A gente viu mesmo. O Recife segurou. Ele realmente é uma semente mais resistente mesmo. Aqui, ó, nós tiramos mais de uns 30 rabanetes do Recife. Não encontrou um estragado. É, realmente. E o outro lá, cada 10 que eu tiro, mais ou menos 6, 7 e jogo fora. Poxa, Senhor, Eito. Vale muito a pena o Recife, então. Esse aqui parece que para esse tempo agora foi mais aprovado. Foi. Realmente. Tanto que a Maria você viu lá em cima, né? Tá plantando no Recife. E aquela terra lá tá forte, que jogou esteio, que plantou selvatos. Vamos ver como é que ele vai vir, né? Esse aqui que a folha é mais curtinha, você pode ver, ó. A folha é curtinha, ó. Ah, não tô vendo. Tá vendo? O nome desse rabanete é Hatchcast. Hatchcast? Hatchcast. Ah, deixa eu ver o caloço dele. Ó, pode ver. Tá bonito. Esse é o Hatchcast. Hatchcast. Agora, aqui eu vou te mostrar o outro. Você pode ver, você põe os dois juntos, você pode ver aquela diferença da folha. Ele tem a folha mais comprida. Tem, tem. Mas olha pra você ver. Esse aqui é o Recife, ó. Ó. Esse aqui é aquela semente boa que o senhor falou. Isso. Esse é maior. É maior. É plantado no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Olha, senhor, vamos mostrar pro pessoal. Ó. Esse, o Hatchcast. O Hatchcast aqui. E o Recife aqui. Recife aqui. Esse aqui do lado é o Hatchcast. Hatchcast. E olha aqui, ó. O Recife. Como é que tá? E realmente, as folhas dele são maiores. A diferença. Mas tem uns carocinhos aqui, senhor Haito. Grande também, ó. Tô vendo um ali. Não, tem. Ele cresce assim, ó. Pode ver, ó. Tá vendo? Ele fica grande também. Fica grande também. Mas o... Esse aqui é a qualidade da apoia, ó. Tá vendo? Tô vendo. Entendeu? Entendi. Senhor Haito, agora vamos falar um pouquinho do manejo do rabanete aqui do senhor. O senhor adubou, fez alguma coisa ou não? Só plantou e deixou nascer. Não, o rabanete é o seguinte. O rabanete, você não pode jogar adubo. Você não pode jogar esteco. A única coisa que você joga na terra é um carro. É um carro. É um carro. Tanto você pode jogar na terra, apreinar e depois riscar e plantar, como você pode samear e depois jogar por cima e cobrir. Entendi. Entendeu? E aí, a irrigação, senhor Haito, como o senhor faz? Irriga toda semana, todo dia? Não, o rabanete, ele tem um segredo, que não é uma planta que gosta muito de água. Você plantou ou nasceu, se estiver muito quente, você dá uma refrescadinha. Mas é uma coisa que vai mais pela natureza, não precisa jogar muita água. Poxa, legal. É, precisa jogar muita água. E seu Haito, outra coisa aqui, aproveitando que o senhor sabe muito de rabanete, o senhor não repete a cultura no mesmo canteiro de rabanete? É, inclusive eu ia falar pra você isso. Ah, legal. O rabanete, o rabanete tem que fazer mudança, né? Onde você colhe rabanete, pelo menos dois, três meses, você planta uma cebolinha, você planta uma alface, planta uma couve e descansa a terra, né? Do rabanete. Depois aí você volta. Entendi, no mínimo uns três meses. Três meses. Porque se você plantar o rabanete repetindo no mesmo lugar, você vai ter muito prejuízo, vai rachar, vai dar também problemas assim de doença, né? Ele fica preto, entendeu? Entendi. Então é que nem aqui mesmo, tá tirando o rabanete. Vou plantar aqui um coentro, depois que tirar um coentro, ou eu pranto o rabanete mesmo, ou eu pranto o rabanete em outro lugar que plantou há mais tempo e descanso aqui mais um pouco. Tá certo. Mas é uma coisa que compensa, viu? Compensa, né? Ele vem rápido, né? Compensa porque você vai plantar um alface, a alface você tem que gastar dinheiro com a muda da bandeja, você vai ter que gastar dinheiro com o esterco, você vai gastar com o com os outros produtos, assim, pra cuidar dela, assim, né? O adubo. Esse aqui não vai nada. Esse aqui não vai nada. Isso aqui é uma coisa, se você falar assim, ah, eu vou lá na Casa do Bahia, vou fazer uma compra pra pagar com o rabanete. Daqui 30 dias você tira a sementa do rabanete e paga a prestação? Ah, exatamente, seu rei. Então, eu não tinha pensado nessa conta, não. Você tem razão. Então, rapaz, hoje em dia só não ganha dinheiro quem é mole. Porque o cara que é guerreiro trabalha, se ele fazer uma conta ele paga. Dá mais um maço aí já. Vamos então com o rabanete? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Senhor Ailton, obrigado por me receber mais um dia aqui. Nada, estamos juntos. Valeu. Vamos descer pra baixo então? Vamos lá. Vamos pegar a folha. Você pode ver que aonde ele pega aqui na folha, a folha fica preta, tá vendo? Entendi. Por isso que ele não pode ter jogado a água na folha. Não tem, mas e... Vou ver... É isso aí. Vamos ver. Vamos ver. Legenda Adriana Zanotto